Voltando, a doutora Paula vai falar das funções desse aparelho milagroso que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, terminando as funções, fora as manchas senis da idade, os vazinhos, telandiectasias que eu havia falado, a depilação definitiva. Até de pelo branco. Ele trabalha também com estrias, aquelas estrias avermelhadas. Ai, que legal! As cicatrizes, as cicatrizes pós-operatórias que estão mais avermelhadas, estão com aspecto inestético também, ela trabalha. E até a acne. A acne. A acne. A paciente, por exemplo, tem uma festa amanhã para ir, né? Ela quer melhorar um pouco, tem algum evento para ir. O visual. Quer uma melhora rápida, o aparelho, ele consegue fazer isso. Paula, quer dizer que, assim, na véspera você faz um tratamento e disfarça as marcas, é isso? Isso. Porque o tratamento da acne não é só o laser, né? Ele envolve um tratamento extenso. Mas tem paciente que me procura. Às vezes, está com pressa, tem algum evento para ir. E a máquina já dá uma melhora. Que legal! Isso aí é novidade para mim. É legal mesmo. Então, especificamente, ela ameniza... Mas esse tratamento, Paula, são várias sessões? Qual o tratamento que precisa mais sessões? A acne, por exemplo, são várias vezes, né? Sim. Todos esses tratamentos que eu falei precisam de algumas sessões. Varia de casos, né? Tem paciente que fez uma sessão para mancha de mão e já conseguiu a eliminação. Mas a gente sempre fala, né? De três, quatro sessões, né? Pelo menos para haver uma melhora. Então, o butox que você fez em mim foi uma vez só e já, né? Ficou quase dois anos que eu fiz, né? É. Quando a gente está falando especificamente do laser... Ah, está falando do laser. Laser são várias sessões, né? Agora eu vou fazer o butox, que é outra aplicação. O botox, o preenchedor também é uma sessão só, né? Que a gente consegue fazer esse trabalho bacana em uma sessão ou duas. Quando o paciente quer ficar bem, às vezes, para um evento, também, em casamento, me procuram bastante. Eu consigo fazer alguns tratamentos um pouco mais rápido. Tratamento, assim, VIP, né? A curto prazo. Então, pessoal, isso é legal, né? Porque qual a mulher, até qual o homem, qual a pessoa que não quer aparentar mais jovem, mais bonito? E isso tudo feito de uma forma muito, muito, assim, estudada, muito difícil de não dar certo. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, está faltando até palavras para eu dizer que é uma coisa não invasiva de grande efeito. O efeito é grande e sem causar dano, sem ficar vermelhão, sem a pessoa poder ir a uma festa no dia seguinte que fez uma aplicação. O endereço, o telefone da Paula vai estar no pé da nossa entrevista. Então, vocês marquem, conheçam melhor. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui nesse bloco para voltarmos especificamente com a aplicação do laser. Como é que é? Luz? Luz pulsada. Luz pulsada. Já voltamos. Luz pulsada.